Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal A Minha Bontada. Como sabem, eu em tempos adquiri este equipamento, é uma impressora a laser, a Electus Laser A3 Pro. Este equipamento foi-me enviado pela Banggood. Eu hoje, a pedido de alguns subscritores, vou-vos mostrar quais são as formas de gravação que eu mais utilizo e todas as suas definições, por isso fico por aí e acompanho o vídeo. O software que eu utilizo para fazer a gravação é o Electus Cam. Eu inicialmente edito as fotografias no Photoshop, faço a formatação em JPEG e depois utilizo essas fotografias. Eu fiz este projeto, é um troféu, um dia deste vou-vos mostrar o vídeo completo. Eu aqui tenho dois tipos de gravação, tenho esta gravação aqui, que é uma gravação que eu faço mais rápida e que não precisa de tanta definição e depois tenho esta gravação aqui embaixo que precisa de mais definição. Agora vamos fazer uma gravação igual a esta, eu vou-vos mostrar quais são as definições que eu vou utilizar. Aqui é para alterar a velocidade de gravação do laser e se nós formos aqui aos settings, aqui podemos aumentar ou diminuir a potência do laser. Agora vamos fazer a primeira gravação, o primeiro teste. Aqui no PICCAR vou buscar a imagem. A imagem vai ser esta. Aqui vou tirar-lhe um bocadinho de cor. Eu quero a imagem assim desta forma. Aqui posso aumentar o tamanho da imagem. Ela tem 10 centímetros por 10 centímetros. Eu vou querer uma imagem de 15 centímetros por 15 centímetros. Ou seja, vou aqui colocar 150 milímetros. Aqui vou definir a velocidade de gravação. Eu vou pôr esta gravação a 1.200. Aqui é a linha de gravação. E tem estes modos de gravação. O que eu vou utilizar para fazer esta é o Real Point. Vou gerar a imagem. Aqui nestas setas vou marcar a posição do laser na tábua. E depois vou fazer um preview. Para ver onde é que vai ficar a imagem. Agora vamos ver agora na tábua. Como podem ver o ponto de gravação está aqui. Mas eu quero chegá-lo mais para este lado. Portanto vou aqui às definições. E aqui vou andar com o laser mais para o lado. Depois aqui nas definições vou ter que marcar com uma posição inicial. Aqui no set ao meio. Agora vamos fazer o preview novamente. Eu aqui ainda posso aproveitar melhor a madeira porque ainda tem uma borda de cada lado. Portanto vou chegá-lo para aqui e vou chegá-lo para cima um bocadinho. Vou marcar a posição e agora vou fazer novamente o preview. Ok, este vai ser o espaço onde vai fazer a gravação. Agora para fazer a gravação vou desativar aquela luz de marcação. e vou carregar no start. Ele vai começar a fazer a gravação. para a gravação. Se inscreva no canal. Como podem ver a gravação ficou espetacular, ficou muito boa. Agora eu vou passar o aspirador para remover a cinza. Como podem ver ficou assim. Então agora vamos para outro modo de gravação. Eu agora vou gravar aqui a bola. Eu aqui vou pôr uma medida mais pequenina. 5 cm por 5 cm. E vou utilizar aqui mais definição. Vou utilizar este modo. Modpoint. Aqui a line vai ficar na mesma com os 6. E aqui o mesco que vou passar para 4. Vou girar a imagem. Aí está. Agora vou aproveitar esta parte para fazer a gravação. Vou fazer o preview. Agora vou pôr a gravar. Este modo de gravação é um modo de gravação que demora um bocado mais tempo. Mas fica mais preciso a nível da definição da imagem. Como pode aparecer? E aí? 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 Como podem ver aqui a definição ficou espetacular, agora vou só mostrar também como é que podemos escrever um texto, podemos utilizar aqui o texto de Curve, aqui também podemos alterar as medidas, neste caso tem 50 por 13mm, eu vou pôr aqui por exemplo 100, vou pôr aqui a opção outline de texto, ele vai gravar em volta das letras e vou gerar aqui o código, aqui pode escolher o tipo de letra que eu quero utilizar, ok, continuo e vai me aparecer isto, agora vou ligar a impressora, agora vamos passar aqui para a parte da impressora, vou fazer o preview, e agora é só colocar no start. Estas foram as configurações de gravação que eu mais utilizo, isto tem outras gravações, mas eu ainda não as testei também, de uma certa forma já dá para fazer muitos trabalhos com estas formas de gravação, aqui é só dar largas à imaginação, este equipamento como eu já tinha dito eu o adquiri na Banggood, eu vou-vos deixar o link em baixo na descrição para vocês consultarem todas as características deste equipamento e até mesmo adquirirem o equipamento se quiserem. agora vou-vos mostrar só alguns dos trabalhos que fiz com este equipamento, por isso fiquem por aí. Tchau! 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 E chegamos ao final mais um vídeo, este vídeo foi meramente explicativo, já me tinham solicitado para dar as definições que eu utilizava para fazer as minhas gravações, como puderam ver as definições são as que eu vos deixei no vídeo, espero que tenham sido bastante elucidativas, se tiverem alguma dúvida questionem nos comentários que eu estarei sempre pronto para vos responder dentro daquilo do que sei, espero que tenha gostado deste vídeo, se gostou deixe o seu like, deixe o seu comentário, se é a primeira vez que está no canal, subscreva o canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão, deixo-vos um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!